Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada Programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus A graça de nós termos um coração aberto E acolhedor a esta palavra que será proclamada Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom estarmos juntos mais uma vez Para meditarmos a Palavra de Deus Eu quero convidar você novamente a pegar a sua palavra Lá no livro do profeta Isaías No capítulo 40 Versículos de 25 a 31 Novamente Livro do profeta Isaías Capítulo 40 Versículos de 25 a 31 Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós A quem então podereis comparar-me Que possa ser a mim igualado Diz o Santo Levantai os olhos para o céu e olhai Quem criou todos esses astros Aquele que faz marchar o exército completo E a todos chama pelo nome O qual é tão rico de força e dotado de poder Que ninguém falta ao seu chamado Por que dizer-te então, ó Jacó Por que repetir, ó Israel Escapa meu destino ao Senhor Passa meu direito despercebido A meu Deus Não o sabes Não o aprendes O Senhor é um Deus eterno Ele cria os confins da terra Sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se Ninguém pode sondar sua sabedoria Dá forças ao homem acabrunhado Redobra o vigor do fraco Até os adolescentes podem esgotar-se E jovens robustos podem cambalear Mas aqueles que contam com o Senhor Renovam suas forças Ele dá-lhes asas de águia Correm sem cessar, sem cansar Vão para a frente sem se fadigar Palavra do Senhor Graças a Deus Caríssimo irmão Caríssima irmã Se tem algo que este trecho do livro do profeta Isaías nos ensina É que Deus é a fonte de todas as coisas Deus é a fonte e origem de tudo É Ele o Senhor de todas as coisas É Deus o primeiro É Deus o único É Deus o inigualável É Deus o eterno É Deus aquele que nada escapa ao seu olhar Então o profeta faz esta pergunta Por que dizer-te então O Jacó Por que repetir O Israel Escapa meu destino Ao Senhor Passa meu direito Despercebido A meu Deus Veja Às vezes a gente tem fé Que Deus é a fonte de todas as coisas Às vezes a gente proclama Com os nossos lábios Que o Senhor é Senhor De todas as coisas Mas no instante seguinte A gente já começa a reclamar Poxa vida Deus não está vendo o meu sofrimento Poxa vida Deus não está vendo a minha angústia Esquecendo desta revelação De que Deus é Senhor É soberano É Rei De que Ele sabe De que Ele está no controle de todas as coisas Às vezes acontece isso com a gente A gente começa a murmurar Nas dificuldades Nas tribulações Quando a gente olha para a nossa casa E vê que as pessoas às vezes não caminham Na mesma fé que nós Quando a gente olha para os nossos Para aqueles da nossa família E a gente começa a perceber Que parece que eles não querem crescer Junto com a nossa casa Com a nossa família Que eles não querem contribuir Para o crescimento Que eles não querem somar Na vida da família Parece que querem mais É separar Às vezes Nas situações assim A gente acaba se perguntando Para Deus Por que o Senhor não faz Justiça Por que o Senhor Coloca o meu direito Para longe Mas veja meu irmão A palavra de hoje A palavra que o Senhor Nos traz hoje É que mesmo diante das tribulações Mesmo quando na tua casa Teu esposo for difícil A tua esposa for difícil Se por acaso o teu filho A tua filha Está indo por caminhos errados Às vezes com más amizades Às vezes infelizmente No mundo das drogas Às vezes na bagunça É necessário não murmurar contra Deus Mas ao contrário Descansar no Senhor A palavra de Deus Vem dizer hoje para nós muito forte Aqueles que confiam no Senhor Renovam sua força Aqueles que descansam no Senhor São revigorados Não são as coisas maiores do que Deus Mas Deus é maior do que todas as coisas Do que todas as dificuldades Então ao invés de murmurar contra o Senhor O Senhor nos conclama A descansarmos A confiarmos nele A apresentarmos mais uma vez Para ele esta situação Meu irmão e minha irmã É tempo do advento É tempo da espera do menino Jesus Não é tempo de desistência É tempo de confiança no Senhor Ele que cumpriu esta promessa Da primeira vinda de Cristo Também cumprirá a promessa na tua vida De restaurar a tua casa De restaurar a tua família De restaurar todo o seu ser Mas para isto Confiança em Deus Para isto Descanse no Senhor Aprenda a apresentar a Ele As suas dificuldades Aprenda a chegar diante de Deus Dentro da igreja E falar Senhor aqui está a minha vida Senhor aqui está a minha família Senhor aqui estão os meus filhos Que estão me dando trabalho Senhor aqui está o meu esposo Aqui está a minha esposa Que não vem contribuindo Para a edificação do meu lar E confie Entregue a sua vida a Deus E confie Porque todos aqueles Que confiam no Senhor Têm as suas forças renovadas E isto é para mim Isto é para você Meu irmão e minha irmã O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém